Seja bem-vindo à resolução da questão 41 da playlist de questões sobre porcentagem da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 41 da Banca IBFC. Mauro pagou R$ 90,00 por um produto, já incluso 25% de desconto. Desse modo, o valor do produto sem desconto é igual a... Nesse caso, dá para a gente resolver o problema por regra de três. Nós temos R$ 90,00. Esses R$ 90,00 estão com 25% de desconto, então ele corresponde a 75% do valor do produto. E nós queremos encontrar o 100%, que é o valor completo. Vamos chamar de x e resolver direto aqui por regra de três. 75x é igual a 90 vezes 100. 90 vezes 100. Vou passar esse 75 dividindo. Vou ficar aqui com 90 vezes 100 dá 9.000. 9.000 dividido por 75. Vamos dividir aqui do lado. 9.000 por 75. 1 vezes 75, 75. 90 menos 75, aqui empresta 1. 10 menos 5, 5. Aqui ficou 8. 8 menos 7 dá 1. Desce esse zero. 2 vezes 75, 150. Resto zero. Só que aqui ainda tem um zero. Então, esse zero vai vir para cá. Quando nós dividimos 9.075, encontramos R$ 120. R$ 120 é o valor completo aqui do produto sem desconto. A alternativa correta se encontra na letra E. R$ 120. R$ 120. R$ 120.